Eu sou uma mãe moderna, não sou tradicional como as outras, nunca lhe perguntei quando é que vai casar, quando é que vai ter filhos. Eu só gostava de saber quando é que ela me vai misturar os briefings que faz, enfim, quando vai pedir a minha opinião, antes de chumbar uma campanha. Eu não quero controlar a vida dela. O que eu gostava era de participar mais no trabalho da minha filha. É que eu vejo os filmes que ela aprova na televisão e então na hora da minha novela o meu coração parece que salta de felicidade. Não é coisinha boa da mãe? Ai filha, achei-te uma marca de batom. Mas a mãe limpa, não te preocupes, eu sei que vais ter uma reunião agora, não é? Tonto.